Olá meus amigos, estou aqui hoje com uma notícia maravilhosa para vocês, que é uma causa que nós temos lutado, falado há um tempo. Um tempo atrás eu fiz um vídeo lá na porta do Detran falando sobre a ilegalidade da apreensão de veículos por tributos em atraso. Fiz também um artigo sobre isso e aí o pessoal compartilhou demais aí nas redes sociais. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de uma decisão da doutora Zilmene, da primeira vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás, em que ela decidiu no dia de hoje, de forma liminar, conceder a proibição para que o Estado de Goiás não mais apreenda veículos por IPVA em atraso ou outros tributos também. E mais, ela disse para que o órgão de trânsito, no caso o Detran, promova uma forma de expedir o licenciamento do veículo CELV sem o pagamento das outras taxas. Olha só, é uma decisão maravilhosa. O que acontece? Bom, o Estado de Goiás e outros estados também promovem a chamada Arapuca Fazendária. Então o Estado coloca aí numa viela qualquer o cerco da polícia militar que merece o nosso respeito aqui, fazem porque são mandados, eles fazem o cerco para apreender o veículo que está com o IPVA em atraso e outros tributos também. E com isso deixam aí pais de família sem poder chegar ao trabalho, deixam pessoas que estão indo ao hospital ou a outro local que precisavam ir a uma igreja, a um supermercado, numa situação humilhante, vexatória, descabida. E o Estado de Goiás e nenhum outro Estado dessa federação pode fazer um desmando desse. Parece que vivemos o período do feudalismo, onde o governante vinha e tomava o que a pessoa tinha, porque ela não tinha como pagar o tributo. Mas vivemos numa outra época, vivemos no Estado Democrático de Direito. E aqui eu parabenizo a doutora Zilmeni, uma juíza exemplar que segue o direito, que segue o consenso, que ouviu o que o direito diz sobre isso, numa ação civil pública protocolada pela OAB, sessão GO do Estado de Goiás, a qual eu também parabenizo a nossa ordem, dos advogados aqui no Estado de Goiás, que peitou o Estado para protocolar essa ação. Outras pessoas protocolaram também, eu protocolei uma ação pública, uma ação popular, outras pessoas também o fizeram e a decisão veio nessa ação. E eu fico muito feliz por isso, por quê? Porque agora vai acabar esse desmando aqui no Estado de Goiás. Por enquanto é uma decisão liminar, mas na hora de enfrentar o mérito, vai ter que observar o direito. Então eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que agora assista esse vídeo, que compartilhe essa notícia. A partir de hoje o Estado de Goiás, assim que ele for notificado, ele está proibido de apreender veículo por IPVA em atraso. Tá bom? A partir de hoje é para acabar essas arapucas fazendárias. Se o governador quer receber o imposto dos veículos, que ele tome a medida correta, justa, entre com a ação contra o devedor, mas tomar o bem das pessoas é inconstitucional, é ilegal, e nós vamos defender o direito até a morte. É isso. Hoje temos aqui uma grande vitória. Meus amigos, comemorem, compartilhem, anunciem aos demais sobre essa notícia que saiu aqui hoje, no dia 19 de dezembro de 2017. Um grande abraço a todos e continuamos aqui, porque quem não luta pelo seu direito não é digno dele.